Menopausa, afinal, a menopausa é um sintoma ou ela é uma expressão biológica? Ela é normal? Ela não é normal? Ela é apenas comum? Ela precisa ser tratada ou ela não precisa ser tratada? Faz parte da natureza ou faz parte de um problema da natureza? Então, olha só, tem muita crença, tem muita aquela situação mitoverdade, né? Então, olha só, a primeira coisa, o que é a menopausa? É o estado em que a fêmea deixa de ovular. Ou seja, a partir dali a natureza diz o seguinte, olha, daqui pra frente você não poderá ter mais filhos. Você fechou o seu ciclo de possibilidades ou de fábrica de filhos, tá? É o momento em que a natureza diz pra você descansar, tá? Em questão de gestação, né? Você vai pra outra fase. A menopausa é acompanhada de vários incômodos, não obrigatoriamente, tá? Por isso que a gente fala acompanhada. Porque a menopausa em si é o organismo não produzir mais óvulos, né? Então você não vai mais ter gestações. E deveria ser só isso. Por quê? Ocorre na mulher, né? Na mulher ocorre por volta da casa dos 50 anos. Então o que acontece ali? A natureza entende que é uma idade em que a mulher começa a ter mais dificuldades em cuidar da sua cria. Em cuidar da sua prole. A natureza entende assim, não quero dizer que é uma verdade absoluta isso ou aquilo. Enfim, não vamos entrar em méritos. A natureza entende assim. E por isso o seu organismo biológico vai pra outra fase da sua vida. Assim como nos animais, as fêmeas também chegam em determinadas idades, depende de cada espécie. Elas deixam de ovular. Por quê? Porque a natureza entende que ela precisa agora dar espaço pra uma, vamos pensar, uma fêmea alfa. Agora, não é que aquela fêmea é melhor ou pior. Na natureza, todas as ações, todas as reações também, são voltadas pra garantir a nossa sobrevivência. Ok? Então, sem julgamento. Então olha o que que acontece. A fêmea, em determinada idade, dependendo de cada espécie, ela deixa de ovular. Por quê? Porque agora tem outras fêmeas que podem garantir uma gestação mais segura, um cuidado com a prole mais eficaz. Por quê? Porque tem muito mais vigor, tem muito mais destreza, tem muito mais atividade celular pra ser utilizado na garantia da sobrevivência. Não só dos filhotes, mas da própria sobrevivência. Enquanto que, por volta de uma certa idade, nós temos que cuidar de nós mesmos. Olha só, eu preciso do contexto em, eu não deixar o meu posto de loba alfa. Por quê? Qual a diferença loba alfa e loba beta? Loba alfa é a rainha, é a rainha do pedaço. É aquela que representa a fêmea mais adequada, a fêmea eleita. Porque não é só a questão, o do macho e fêmea ali, no reino animal, acontece, da fêmea se tornar a loba beta, por exemplo. O lobo alfa, ele também normalmente tá se tornando lobo beta, tá? Então não tem nada a ver com a separação do clã ou do casal, tá? Então quando eu falo deixar o posto, não é deixar o lar dela, o clã, tá? Deixar o posto daquela representação de primeira dama.